Eu confio, né? Eles vão valer agora. Não, foi Slaug. Nossa, que time apelão, mano. Os dois times tão bons, hein? Quem que é o time? Ah, nós três. Eu, você e o Lubu. Não tem ninguém do teste do outro time. É, o Deljão ia cair contra, certeza. Tá. Você achou ele. Tem cá? Tem. Tem cá. Tancou. Ah, boa, pegou. Tô marcando costas aqui, viu? Ai, um avançou. Costas, costas. Uma Femali. Ah, Femali no carro. Peguei a HF. Eu gostei de tocar de conta, mano. Tem um aqui comigo, véi. Ah, só, só, só os costas. Boa. Nossa, só os costas na linha, mano. Taca, quem tá vivo. Não, não foi. Calma, 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 calma. Vai no tiro. Foi pro lado direito, né? Pode plantar, pode plantar que eu fico de falta. Bota você. Nade, nade, nade. Pegou ainda. Ele tava sem HP, mano. Eu tava sem HP, véi. Tava sem HP, mano. Viu, sinal de HP. Ah, tinha tomado a nege do carro já. E a Femali, né, mano? Morri. Ah, o Forro ia tá de penando. Não, eu não sei se é a Femali. Ah, é a Femali. A Femali foi plantada. Vê aqui. Tô vendo ninguém. Nada, nada, nada. Não é Femali de penubenta. Não, não é. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, corte, corte, corte. Nossa, ah, beleza. Boa. Nossa, nossa senhora. Nossa, boa. Ela abriu devagarinho ali na caixa e veio me atirando. Ai, play errado. Fui mal. Tem carro, tem carro, tem carro. Ah, tô errando os caras do carro à toa, velho. Ninguém marcando costas. Ninguém? Eu marco, eu marco. Ai, cai, mano. Só que eu não sei se passou, viu. Certeza que pode ter passado um. Claro que ia passar na Femali. Tô indo lá pra dentro do respaldo. Tem carro, Femali. Tem um agachado na porta do carro. Peraí, peraí, que eu vou fazer nade, peraí. É bom que não tem ninguém do Tess lá no outro time. Ai, avançou, 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 avançou. Tem um cara ali. Boa. Isso aí que eu ia fazer, velho. Peraí, ó. Falei que tinha avançado. Mais um. Liga, 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 liga. Boa. Mano, só tem Femali lá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É um BGS Femali. Brasil, Brasil Gaming Show. Na hora que ia cravar o fal nele, ele me acertou. Tancou. Carro, carro, carro. Peraí, só tem Femali lá, velho. Tancou. Tancou. Me? Me? Matou, matou. O cara errou metade do pente, meu cara parado. Boa. Obrigado. Carro, só tem Femali lá, velho. Tem um, tem um Malho só. É o que tá indo no carro toda hora e eu tô errando ele. Esse sabe. Esse sabe. Não, aí foi mentira demais, mano. Esse tec me pegou, velho. Tá aqui, ó. Até o cara falou mentira. Femali. Você é engolido. Tá aqui ainda, velho. Tem o Duto, velhotinho. Avançou? Ele tava aqui na boca do Duto. Tá aqui ainda? Acabei de ficar Femali, tá? Não, ele caiu. Tava na caixa. Peraí, qual caixa é? A primeira, da hora que sai do Duto. Tá aqui ainda. Caraca, só tem Femali. Mas, eu nem... Eu não entendi. Eu achei que ele tinha caído do Duto. Se eu souber que você ia ter Femali, eu tinha pego o Alt, mano. Olha, só tem um Mali lá. Que é esse que me matou, mano. É, só tem ele. Nossa, eu não vi esse cara comendo, mano. Amei não. Nossa, eu não entendi a telagem, velho. Ah, eu tiro o Falka, ela aparece. O que acontece? Não tem tudo? É verdade. Tem o Duto, tem o Duto, tem o Duto. Carro querido aqui? Peguei Peguei respawn Tô de fauna liga Ele tá plantando o que? Eu tô na espalda Boa Nossa ele tava ali Dá até medo de jogar contra 4 gemales mano Aí Onel Acabou que eu volto aí Beleza nada Demorou Poxa Poxa apareceu Nossa Meu jogo rugou mano, apareceu no Lugou mano, na frente do Da minha mira Plata no carro Plata no carro Mano que boa Nossa que teco na femalha do fundo Tava no duro agachado Inicio da rodada Eita Amei a circuitira nesse cara Liga Liga Boa O cara pegou Tá mirando ele Caraca mano Matou no nade velho Falando Li Quero Dezenove 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 Nossa Tem mais um Tá estralando Tem lá Tem dois ali Tem dois ali Peguei 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 Que isso Plata no carro Tá, planta no carro. Distribuição de teco? Só tem sniper. Agora eu vou morrer. Eu acho que esse cara juntou a costa nossa. Tô de falo no todo, tô de falo no todo. Tá no todo? Então eu acho que ele tá vindo aqui. Esse cara vai descer frigo e vai vir na carne, mano. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mano. Dá um simba nele. Carro, carro, carro. Boa. Bomba na área! Ai, morri, morri. Tá rushando todo mundo. Aonde? Mano, eu desacreditei que ia rushar alguém ali. Nossa, eu demorei pra atirar na Femar ali. Tá na direita do branco aí. Nossa, que delay que me deu. Puxa. Tava na direita aí, ó. Ó lá. Me! Tava na direita do branco. 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 Eu vou marcar em cima, mano, esse round. Olha lá. Então vai, eu vou porcelá-lo. Passou dois carinha na ilha que eu vim correndo. Na ilha? Ilha? Correi de braço. Eu vi, mano. Cara agachado atrás do carro. Que é isso? O cara me acessou. Meu Deus. Eu vi, mano. Inimiga de braço. Eu falei pra ela. Eu caí em cima da nade dele. O cara só faz assim. Pronto. Matou. No mouse. Lá, lá. Em cima do barril, em cima do barril. Ah, voltou. Não deu tempo. Tava carregando a pt, mano. Tem liga. Tem liga. Tem liga. Z, Z. Tá na Z. Avisa a costa. Entrou na liga de novo. Voltou. Tá na Z de novo. O cara das costas não dá TP, velho. Tá roxando, tá roxando. Meu Deus, velho. Meu Deus, mereci perder isso, velho. E o outro veio o nosso respawn que ele deu a volta. Nossa, olha o que eu errei, velho. Eu fiquei o tempo todo preocupado com o cara das costas. Ele não deu TP. Porque ele avançou. Me matou atrás da parede. Ah, caiu a sala. Caiu a sala. Não, cortou meu ping. Cortou o ping de dois do nosso time e de três do outro. Alguém aí? Oi? Cheguei o rindo. Nossa senhora, olha o lag. Cortou o ping de todo mundo. Eu vou matar aqui, mano. Boa, não vou. Ah, o outro tá... O outro tá ativo, mano. Matou. Olha isso. Calma aí, ele não tomou o desistido. Ele é. Quem é os pontos? Quem é os pontos aí? Encerrando o partido. Eu venho.